O que Nigel está prestes a descobrir sobre a pré-história é que, por piores que as coisas estejam em terra, você nunca, nunca deve pular na água. Em sua mais nova aventura, Nigel viajará pela pré-história, visitando sete eras geológicas diferentes e mergulhando em sete dos mares mais perigosos do mundo. A primeira parada desta arriscada jornada através do tempo é um período chamado Ordoviciano. Para chegar até lá partindo do século XXI, você precisa voltar muito no tempo, passando pela Era Glacial, pelos primeiros humanos e até pelos dinossauros. O Ordoviciano ocorreu há incríveis 450 milhões de anos, numa época em que nem as plantas haviam evoluído. É um mundo dominado por criaturas assustadoras e totalmente inadequado à raça humana. A atmosfera é terrível neste período. Há muito menos oxigênio e muito mais dióxido de carbono do que eu estou acostumado. Se não tivesse trazido uma mistura especial de ar, eu estaria enjoado e com dores de cabeça. Olhando em volta, dá para ver por que a atmosfera é tão diferente. Não há vida em terra, nenhum inseto no ar, nem mesmo vermes no solo. E o mais importante, nem um pouquinho de verde. Esta é uma época anterior às plantas, por isso o dióxido de carbono do ar não está sendo absorvido e não há oxigênio sendo lançado na atmosfera. No mar, entretanto, a história é bem diferente. Ele abriga a vida há centenas de milhões de anos e a evolução produziu verdadeiros monstros. E agora vamos encontrar um deles. Primeiro, uma isca. No ordoviciano, esta é a parte fácil. Sem nenhum animal terrestre para consumir as carcaças, tudo o que a maré traz fica apodrecendo na praia. Como este peixe encouraçado. Agora, vamos até a parte rasa, para atrair uma das criaturas desagradáveis que vou encontrar frequentemente nesta viagem. Um escorpião do mar, um dos mais grotescos predadores marinhos. Ao contrário de seu parente próximo, o escorpião terrestre, sua cauda não é venenosa, mas ele possui pinças formidáveis na frente que podem fazer um belo estrago. O escorpião me deu uma demonstração clara de como suas garras são perigosas. Ele literalmente despedaçou a isca antes de partir para uma presa maior. Você está bem, Nigel? Cortou a minha perna. Mais uma cicatriz para a coleção. Os escorpiões do mar podem ser perigosos, mas estão longe de ser os maiores predadores. Para encontrar os verdadeiros monstros marinhos do Ordoviciano, eu precisaria de mais do que um peixe num graveto. Decidi utilizar isto para atrair um deles. Não é um tatu-bola gigante, mas a carcaça de um trilobita. Esta criatura não possui parentes vivos no século XXI, mas há 450 milhões de anos, elas eram muito bem adaptadas. Variavam de tamanhos grandes como esta a espécimes menores do que a cabeça de um palito de fósforo. Depois de limpar um pouco a carcaça, eu estava pronto para equipá-lo com uma minicâmera. Após verificar se a câmera estava funcionando, eu a coloquei na cavidade ocular do trilobita. Se tudo corresse bem, esta câmera trilobita não apenas atrairia um grande predador, como nos daria uma bela imagem. Aí está. Mas eu teria que esperar até o amanhecer, pois o sol já estava se pondo. O dia passou voando, e eu havia me esquecido de algo muito importante. No Ordoviciano, a Terra gira muito mais rápido do que no século XXI. Então, ao invés das 24 horas que estamos acostumados, os dias deste período duram apenas 21 horas. Logo, estaria escuro, e não poderíamos fazer mais nada naquele dia. Neste dia, eu esperava fazer meu primeiro mergulho com um monstro marinho. No tanque, eu tinha uma mistura de ar especial. Se eu tentasse respirar, o ar Ordoviciano sob pressão embaixo d'água teria desmaiado por causa da alta concentração de dióxido de carbono. E eu possuía outra coisa um pouco avançada para a época. Uma roupa à prova de tubarões. É lógico que os tubarões ainda não existiam, mas esperava que ela me protegesse contra os ferozes escorpiões do mar. Eu sabia que os maiores predadores estariam nas águas mais profundas, então me desloquei até o meio da baía. É hora de experimentar nossa câmera trilobita. Se tivermos sorte, os predadores vão achar um lanche saboroso. A primeira mordida decente só aconteceu no começo da tarde. Foi interessante. O que quer que fosse, era muito maior do que um escorpião do mar. E para piorar, levou a câmera. Se eu quisesse ver a criatura, teria que mergulhar e usar meus próprios olhos. Talvez, seguindo o cabo, eu conseguisse encontrar o predador. No entanto, nem o predador, nem a câmera, estavam lá. À minha volta, tive uma visão interessante. Não sabia dizer porquê, mas os escorpiões do mar pareciam estar se reunindo. Primeiro havia um, depois outro, e outro. De repente, estavam por toda a parte, se movendo pelo fundo do mar e passando perto de mim. Todos seguiam na mesma direção. Então, eu a encontrei. A criatura que estava procurando, um hortocônio. Este era o maior caçador do planeta e parecia se mover em minha direção. Eu não queria ser agarrado por aqueles tentáculos. Mas para minha sorte, os hortocônios têm olhos muito simples e primitivos e confundem-se facilmente com luzes brilhantes. Então, comecei a mover a minha lanterna na esperança de que isso desencorajasse. Meu plano deu certo e o hortocônio foi embora. Mas aonde ele foi parar? Ali! Lá está o hortocônio! Ele preparava um ataque. Assisti paralisado o hortocônio arrastar a presa para a boca onde havia um pico pontudo forte o bastante para quebrar a casca do escorpião do mar. Na verdade, os hortocônios passam grande parte do tempo em águas profundas. Como a luz não chega até lá embaixo, eles dependem de outros sentidos e não de sua visão rudimentar. Eles farejam a presa antes de parti-la em pedaços. O hortocônio é o maior predador do período ordoviciano. Era para cá que os escorpiões do mar estavam se deslocando para se juntar à desova coletiva que ocorria na praia à minha frente. Por ser lua cheia, esta é uma das marés mais altas do ano. Eles botaram ovos na areia. Ficariam protegidos por um mês até a chegada da próxima maré que levaria as larvas para o mar. Alguns dos escorpiões ficariam por perto até que os ovos eclodissem. Fósseis adultos encontrados com filhotes de escorpiões do mar dentro do estômago mostram que essas criaturas canibalizavam suas crias. A vida no ordoviciano não era nada fácil. Um lugar onde o ar dá dor de cabeça e você precisa nadar com uma roupa de metal não deve se tornar um destino muito concorrido para as férias. Mas isso não é o pior que a pré-história tem a oferecer. O próximo mar perigoso fica no Triássico. Para chegar lá, Nigel precisa percorrer metade do caminho para o século XXI até 230 milhões de anos antes de Cristo. É uma época em que os répteis dominam os oceanos e os primeiros dinossauros estão aparecendo. O Triássico representa uma época crucial para a vida marinha. Algo novo aconteceu. Os animais aquáticos mais ferozes não são tubarões, moluscos ou mamíferos. O mar é dominado por um grupo que surgiu em terra. Os répteis. Nesse momento, os répteis estão em todo lugar. Os pterossauros, os répteis alados, dominam os céus. E os futuros senhores da Terra, os dinossauros, acabaram de surgir. Obviamente, eu estava lá para explorar o oceano, lar dos maiores répteis do período Triássico. Felizmente, é fácil encontrar os répteis marinhos, pois eles precisam subir para respirar. O primeiro que eu avistei foi um notossauro. Os notossauros podem ser perigosos, pois são répteis gigantes que matariam uma pessoa com facilidade. Então, levei um equipamento vital para me proteger durante o mergulho. Um aguilhão elétrico. não havia apenas um notossauro embaixo d'água, mas uma dupla. Eles eram incrivelmente curiosos e chegavam cada vez mais perto. Eu era o primeiro humano que eles estavam vendo. Eu não tinha ideia sobre qual seria a reação deles e fiquei feliz em ter o aguilhão elétrico para o caso de ficarem curiosos demais. Mas, por enquanto, estavam apenas nadando ao meu redor. Suas bocas são repletas de dentes pontudos, encadeados, perfeitos para prender peixes. E, claramente, eles são rápidos o bastante para pegar qualquer peixe. Um dos répteis mais bizarros da história estava escondido entre as pedras, o Tannis troféus. Ele tem o pescoço e a cauda extremamente longos e quase nenhum corpo. O pescoço comprido é perfeito para um predador de emboscada. Ideal para vasculhar a água e agarrar os peixes dos cardumes que passam. o Tannis troféu a água e agarrar os peixes Quando eu era criança e caçava lagartixas, mas nunca com algo tão grande Para as lagartixas era um dispositivo de segurança Se um predador agarrasse sua cauda, ela poderia sacrificá-la e continuar fugindo A cauda cresceria novamente Então, o dano causado no Tannis Trofeus não é permanente Enquanto isso, a cauda se debatia tanto que eu mal conseguia segurá-la Isso foi um símbolos pondilos, que pertence ao grande grupo de répteis marinhos dos Ictiosauros O símbolos pondilos é um membro primitivo desse grupo Mas ele evoluirá em diversas formas e continuará existindo por mais 100 milhões de anos Ele parecia lento, mas eu sabia que com o movimento da cauda, ele era capaz de se mover com muita velocidade E na minha opinião, ele estava começando a se aproximar demais A primeira investida foi apenas um aviso Agora eu realmente precisava ficar atento Ainda bem que eu tinha o aquilhão elétrico E quando ele se aproximou novamente, eu decidi usá-lo Que réptil espetacular Já visitamos dois mares, faltam cinco O próximo encontro leva Nigel ainda mais longe no tempo Para encontrar os peixes encoraçados do devoniano Predadores literalmente duros como pedras Foi inacreditável Como foi o mergulho, Mike? Sensacional Foi maravilhoso Você viu algum? Eu vi, eles chegaram muito perto Vou colocar isso no vídeo Tudo bem Mike e o cinegrafista fez um mergulho de reconhecimento só para ver o que havia por ali E pelo que estava dizendo, tínhamos dado sorte logo no primeiro mergulho Havíamos encontrado a criatura que viemos procurar Olha só isso Só podia ser uma coisa Um Duncleosteus Parabéns, Mike É, foi incrível Como ele é, deve ser que nem um monstro lá embaixo Eu estava com o coração na boca Eu fiquei sem fôlego O peixe tem mais de dez metros de comprimento E o peso de dois ou três elefantes Olhando de perto, pudemos ver um atributo clássico do Duncleosteus A cabeça encouraçada Muito bem, eu acho que temos que descer de novo No devoniano, muitos dos peixes menores também são encouraçados Mas este predador é bem equipado para lidar com eles Graça a seus dentes afiados e mandíbulas poderosas Não existe nenhum ser vivo nos mares devonianos que este peixe não consiga rasgar Se ele chegasse perto do barco, seria minha vez de mergulhar Eu esperava conhecer de perto a potência daquelas mandíbulas Isso deve servir Ele puxa bastante Para minha sorte, existe bastante vida no mar durante o período devoniano Ao contrário da terra onde não há criaturas maiores do que uma centopeia Eu peguei outro peixe encouraçado Menor que o Duncleosteus Mas do mesmo grupo geral O dos Placodermos Uma palavra grega que significa pele encouraçada Não há peixes como estes no século XXI Eu fiz uma aposta com a equipe Disse que o Duncleosteus Seria capaz de cortar esta isca Mesmo enrolada em cota de malha Foi em momentos como este que eu me senti mais vulnerável Natando para dentro da gaiola E segurando uma isca enorme Em segurança, na gaiola Tinha que esperar que o cheiro da isca atraísse os predadores Se tivéssemos sorte, encontraríamos o Duncleosteus E lá estava ele O motivo da nossa viagem Um Duncleosteus E ele vinha bem em nossa direção Agora eu podia ver com os meus próprios olhos A grossa couraça protetora sobre a cabeça Com mais de 5 centímetros de espessura E cobrindo o primeiro terço do corpo E lá estava a enorme mandíbula Com os dentes afiados projetados para fora Eles são projetados para cortar como tesouras E o próprio atrito entre eles É o que os mantém afiados Essas mandíbulas podem cortar qualquer coisa Era hora de ver se eu ganharia a aposta Segure-se As coisas começaram a ficar assustadoras Com ele testando a resistência da gaiola Ele está voltando Então eu vi que ele estava vindo a toda velocidade Versão Brasileira Vox Mundi E aí A CIDADE NO BRASIL